Com um garinchão cantando, escondido no meio da mata, vamos para mais um vídeo. Bem-vindo todos. Essa trilha eu fiz do lado da reserva do Pau Curado, aqui no município de Uberlândia. Um dia estava meio fechado e eu não estava avistando muitas aves. Encontrei essa noivinha branca, aí solitária, na cerca. Mas logo mais à frente, a coisa ficou mais animada. Havia um bando de anu branco. E me blindaram com essa cantoria. Nesse caminho que eu faço muitas vezes, essa plantação de bananas, é tradicional sempre estar ali. Tinha um sabiá cantando aí, mas parou quando eu cheguei. Já no alto dessa árvore, tinham dois pica-paus. E ficavam batucando e marcando o peritório de vez em quando. Aí começaram a chegar um bando de gralha do campo. Fui ali observando para ver se ia haver algum confronto. Mas foi tranquilo. Os pica-paus só ficaram demarcando o peritório, batendo na madeira. Acabei indo embora e elas ficaram ainda aí. Mais abaixo, na entrada da reserva estadual do Palcurado, esse fim-fim me chamou a atenção. Na hora eu não entendi o que eu estava fazendo, mas agora, vendo as imagens, eu estou procurando material para fabricar o ninho. Também havia um pica-paus anão aí. Na árvore. E quem eu consegui gravar bem foi esse baiano, que estava próximo, ali se alimentando. Isso que é chamado de papacapim. Um pouquinho mais à frente, um casal de João Bobo. Ali, mais próximo. Mais à frente, próximo do córrego do Marimbondo, neste local, havia essa peitica, que é uma ave que aparece só no verão por aqui, mas ela tem em todo o Brasil. Também avistei um saia azul. Ficou ali na árvore. Não consegui gravar direito. Esse é o córrego do Marimbondo. Logo à frente tem uma cachoeira, mas ela é fechada. Junto ali, e brinca a ferra. Depois, segui em frente. Em outro local, tem essa propriedade. E um pouco à frente, um grupo de ciclistas passou por mim. E o gado fica todo observando. Eles ficam alertas. A trilha de hoje foi isso. Se você me assistiu até aqui, muito obrigado. Deixe sua curtida e se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo.